o salve 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 galera zanilson aqui na área então galera eu tô mais uma vez aqui galera para consertar o painel do banque bravo faltava só esse item aqui ó placa de chumbo eu vou consertar aquele painel galera para abrir as portas secretas que tem no dos andares aqui do banque bravo beleza então galera vamos lá então então a roupa aqui amarela galera a porque um amigo do whatsapp o nome dele é pabro ele falou que com a roupa amarela é mais fácil de passar o banque bravo aqui sem roupa amarela não dá pra passar beleza pabrão brigadão pabrão brincadeira galera brincadeiras as partes só foi para zoar o pabro mesmo beleza pabro moleque gente boa tá sempre me fortalecendo aí me ajudando com dicas também no jogo aí e graças a ele o jumar também parceirão do whatsapp aí eles me ajuda muito galera para trazer conteúdo para vocês aqui para ajudar me ajudar aqui fortalecer o canal sempre está trazendo a estratégia e diga para me ajudar aqui me fortalecendo e trazendo para fortalecer vocês também beleza pabrão brincadeiras as partes beleza mano tamo junto parceiro jumar também tamo junto valeu esse vídeo aqui foi dedicado a você pabro mas brincadeira mesmo vamos lá então galera consertar o painel e abrir a sala secreta ver o que que tem então beleza tudo entre galera como eu não quero fazer vergonha aqui a esquece e me esquecendo galera primeiramente era não se esquece de dar aquele grande lá e fortalecer o canal conta com suas forças juntos apoio e quem é novo no canal seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer o canal mais e mais o canal se fortalecendo eu posso trazer mais conteúdo para vocês estratégias e dicas beleza vamos lá então vou levar esse aqui galera que eu não quero fazer vergonha certo vamos lá então consertar o último painel tudo entre e vamos lá o painel mais difícil é para você conseguir consertar ele é você recicla bateria para conseguir placa de chumbo ou você liberar o pântano para você conseguir para você colocar esse aqui ó preencher certo finalizar pronto painel consertar galera agora eu posso abrir a sala secreta que tem lá no nos andares vamos lá vamos encarar primeiro então segundo andar aqui galera falta só dois painel consertar se não me engano dois não falta um painel consertar galera aí vai ser fácil aqui ó abrindo fechadura certo e o outro eu vou colocar é desativar torretas galera porque as torretas atrapalham muita gente você não vai desativar ela vai te provar muito aqui ó ativar torreta ativar aqui certo agora vamos colocar o capacete hora de mofar pronto coisa linda tá vendo galera eu tô com 16 de proteção de radiação vou usar essa pílula aumentou para 28 de proteção de radiação creio que ainda não funciona galera esse efeito ainda não tá ativo aqui no jogo mas que tem que arrumar isso mas vamos lá então galera tudo começa a luta opa 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 tá sempre atento ali na vida tá porque rapaz me respeita tá achando o que meu parceiro não é assim bagunçado não ó os bombas explodiu vai explodir para lá meu parceiro explodiu aqui ó a gente tá vindo ali esse cara parece um cara chato esse daí ó ae meu garoto ainda bem que ele foi obediente ó o gritão não quero o gritão primeiro sai fora gritão calma aí calma aí meu parceiro aí o gritão já foi para roça você também já joga aí também nada de explodir fiote você tá ligado né galera galera com essa habilidade da paz aí vamos ver a minha cara chato rapaz não me respeita mesmo hein meu parceiro então fica na paz aí essa habilidade galera você anula o a explosão do do bomba tá achando que eu tô vendo isso aqui não né meu parceiro galera uma estrada que meu parceiro me ensinou em não perder tempo em abrir aquela porta secreta ali o que que eu faço vou para frente quando eu matar o boss eu volto aqui e abro aquela porta então vou fazer isso que me ensinou essa dica opa quem me ensinou essa dica foi meu parceiro pablo valeu obrigadão pablo que é essa dica irmão tamo junto parceiro uma dica que ele me ensinou galera o que que ele falou para mim nada de explodir fiote já falei vai explodir se eu deixar opa essa arma é só para pegar aqueles cara cuspidou galera que é só um cara de matar então eu vou com ela que ela mata eles mais rápido e ver quem tá ali opa não quero primeiro matar o eu falei meu parceiro você vai explodir se eu deixar essa habilidade galera da groc chama tiro poderoso ela anula a explosão daqueles dubinatas viram não deixa ele explodir ae garotão explosivo também ela anula a explosão do explosivo galera ó então liga ó ó anulei tá vendo essa habilidade muito boa galera não dela ixi esse cara aqui vai dar cara vai carro mais forte que tem quanto mais rápido matar ele melhor para você entendeu ó lá quem tá vindo lá ixi esse cara aí também galera eu gosto de bater com AK mas ae meu garoto como você sabe galera a AK no primeiro momento tá aqui na penúltima arma mais forte aqui do jogo e depois de força depois dela vem a esse cara que é a mais forte em segundo lugar fica AK vamos lá até que eu tô indo bem né galera essa rodada foi ruim não opa eu vi você meu parceiro é o que eu sei falar ó é dois custos e opa tchau fiote fácil 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 que isso que eu vou falar aqui ó mas não tem pra mim mesmo esquema né galera olha que ele foi explodir ó tiro poderoso anula explosão dele tá vendo que você guerra é questão de costume que eu vou da estratégia a gente tem erro Cuidar com esses cara que desestralhe sua roupa rápido Pronto, já foi Vamos encarar o boss agora Vou colocar uma arma forte aqui Opa, tá esquecendo os caras Vamos ver, só na miguelagem A gente me pegar, meu parceiro Traiçoeiro, cara Agora essa cara, galera Vamos ver o que eu consigo fazer, né Vai, fi Aê Pronto, quanto mais rápido matar esses caras, melhor Vai pra lá Não sei se vocês perceberam, galera Mas o gás desse cara não tá me atacando Porque essa roupa aqui, o item bom dela É o seguinte, ela tem Uma máscara de gás Ixi, aí não Aí que é pra empresa Ela tem uma máscara de gás que protege você dos gás do zumbi Então o zumbi pode ficar gás desse jeito que for Que não vai me enrocar dando Vai pra lá, rapaz Coloca mais um aqui, né O ruim dessa roupa também Não é que ela acaba muito rápido, né Vocês perceberam isso? Vou pegar essas peru pra destrair o chefão Pronto, agora só Opa, habilidade errada Aqui Pronto, agora é só deixar ele pra recuperar a vida, galera Aí, tá vendo? Ele vai te batendo, você espera e recupera a vida E recupera as vidas E suma o grosso nele Aí, ó Eu já vou colocar a outra aqui, ó Pronto O ruim dessa roupa, galera Ela acaba muito rápido aqui, ó A roupa da... A roupa da Swatch, ela dura muito mais tempo aqui, ó E ela demora a quebrar Um com o ruim dela Mas ela é muito boa pra jogar aqui, galera Já tô com vocês Um com o ruim dela é isso Aí, tá vendo? Aí, o que que acontece agora, galera? O que que meu parceiro me ensinou, ó Ele falou assim pra mim, ó Depois que você... Que você matar todos os boss, ó Você passar tudo Fazer a limpa do zumbinho O que que você faz? Aí, você vai naquela sala secreta E abre ela Pelo menos a radiação não te ataca, ó Tá vendo? Parceiro Pabllo Esse vídeo aqui E essa estratégia foi ele que me ensinou Obrigadão, parceiro Aí, pronto, ó Aqui O explosivo Tá batendo ele de boa Que ele foi explodindo a janula Aí Não vai explodir não, fiote Pronto Agora nós abro aqui E vamos descobrir o que tem aqui nessa Sala secreta Opa Polímio, galera Fortaleceu a firma Isso aqui, né De menos Isso aqui Tem um bastante Então, pelo menos, galera Que a gente já viu O que a gente vai pegar aqui Nessa sala aqui Nessa primeira sala aqui Ela vai pegar esses itens Eu não sei se é aleatório, galera Não sei se de vez em quando É isso Se muda Entendeu? Mas por enquanto Que eu consegui é isso E vamos lá abrir o baú Pra ver o que vem de bom, né, galera Eu ainda tenho na minha cabeça, galera A Kefi podia adicionar aqui Pra nós aqui Pra fortalecer mais, galera Uma roupa da Kevlar Uma roupa amarela, né Nos slot Porque os slot daqui Só servem pra pegar peça aqui Pra montar a TV, galera Vamos subir lá em cima Ver o que que tem Aí, ó, galera Esse daqui é o slot Aí, veio isso aqui Mais um polímer Peça original E esses são os itens que vem aqui Certo? Galera, agora vou nessa Fica todos com Deus aí Não se esqueça de se inscrever no canal Daquele grande like Fortalecer o canal Fui! Tchau Tchau Tchau